Agora vamos para a primeira reportagem. Nós começamos o programa com uma boa notícia. Em setembro, a taxa de desemprego no Brasil voltou a cair. E essa realidade também chegou aqui no Piauí. Como é de costume, o final de ano traz um aumento nas vagas de empregos temporários. Nós vamos conferir na reportagem de Rayana Mouzinho. O Piauí está há nove meses registrando o aumento de empregos temporários. Vagas geradas principalmente na área da indústria da construção civil. Com a proximidade das festas do final de ano, o número de empregos temporários tende a aumentar. Então isso entra também no índice, por exemplo, de contratação. Porque o número de contratação, menos o número de emissão, é que você tem um saldo positivo de contratação. Então a tendência do estado do Piauí é melhorar, principalmente pela proximidade das festas do final do ano. O aumento dos empregos formais reflete no estado como um todo. Aquece a economia e gera uma cadeia maior de empregos formais e informais. Segundo os dados do Caged, nós estamos com quase o dobro da média nacional. Atingimos 6,94% em relação ao mesmo período de janeiro a setembro de 2022, em relação a janeiro a setembro de 2023. É um estado de parabéns por promover, inclusive, esse indicador positivo para o estado. Por outro lado, o número de empregos são gerados pelas indústrias de construção civil. Ou seja, dado o aumento de investimentos que a água de Teresina está fazendo no estado, como também o aumento de financiamento pelas instituições de banco, aumentando o número da construção civil, que está recrutando todos esses trabalhadores da construção civil. É salutar para o estado, principalmente porque gera o emprego formal, e ao mesmo tempo é bom para o estado do Piauí, porque gera aí o aumento de consumo, aumentando o consumo, consequentemente você tem um aumento da arrecadação. Os dados divulgados não levam em consideração os empregos temporários divulgados no final de ano. Mas a expectativa de lojistas é que aumente até 20% o número de empregados temporários. E principalmente, que o comércio permaneça aquecido e que esses empregados contratados apenas temporariamente se fixem na empresa. Normalmente, por causa do crescimento das vendas, devido já agora ao Black Friday e o Natal, as empresas já estão contratando, muitas já contrataram e já estão selecionando mais vendedores para as suas empresas. As empresas hoje que mais estão procurando não é idade, é qualificação. Você tem prazer em atender cliente, você tem prazer em criar necessidade no cliente para gerar venda que as empresas querem, busquem fazer isso. E os temporários assim podem se tornar efetivos. E para quem está procurando se recolocar no mercado de trabalho, a Keisiane Raquel, que entrou na empresa como temporária e hoje conquistou a vaga fixa, tem um recado. É correr atrás, procurar o conhecimento que está contando muito hoje nas lojas. Estão pedindo muito conhecimento da gente para que tenha conhecimento das redes sociais. Fique atento a isso.